Assim como toda nação precisa de seus soldados para sua defesa e ataque, o Evangelho também necessita de seus soldados espirituais, dispostos a proteger e expandir o Reino de Deus. E como em um exército militar, o Exército de Cristo possui diversos batalhões, formados por bons soldados, espalhados por todo o Estado. Com transmissão para todo o Brasil, a EVG Universal promoveu um grande campo de treinamento. Com o Encontrão, o Bom Soldado, todo o Estado do Rio de Janeiro teve a oportunidade de forjar suas armas espirituais. Uma tarde de grande aprendizado para os servos de Deus. Eu saí daqui renovado, revivado, porque a gente sabe que a gente pode fazer mais. Revivorei as minhas coisas. As minhas feridas foram curadas nesse encontrão. Eu não vejo a hora de chegar em casa e curar a minha esposa. Para quem já serviu ao Exército, qual a diferença entre servir a pátria e servir a Deus? Então, servir a pátria. Eu lembro que eu servi o quartel. Eu servi o quartel durante três anos. E servi a pátria, quando eu servi, eu servi durante esses três anos. Agora, servir a Deus, não. Servir a Deus, a gente serve eternamente. Não tem um tempo limitado. Eu estou retribuindo com o que Ele fez na minha vida. Minha vida mudou, minha vida se transformou. Então, assim como a minha vida mudou e se transformou, eu tenho levado também essas vidas para as pessoas. Então, esse é o objetivo de eu estar servindo a Deus. Sabemos que o bom soldado tem aflições, tem as suas marcas, as suas cicatrizes, tem os seus problemas, as suas lutas, mas ele sofre como o bom soldado. E o bom soldado, ele não para, ele não desiste. Ele está sempre em atividade. E tudo o que acontece, tudo o que ele passa é para o seu próprio bem. Suas aflições, suas dificuldades, suas lutas, justamente é para que ele venha crescer. E nunca venha parar. Por isso, a necessidade de cuidar da vida espiritual.